Você falou que você que chegou no Gustavo. Era pra ser só uma brincadeira, né? Eles falaram, ah, Ana, procura uma cantada pra dar nele lá. E aí, deu que eu comecei a dar muitas outras cantadas. E foi rolando a química ali no meio e tal. E quando eu saí do programa, a gente começou a conversar. Então, vamos ver se a gente faz umas cantadas aqui, você namora alguém do meu programa? No quadro Lação do Agrobós. Aê, Ronaldo. Gosto de carroça? Não. Então vem carroçar. Ah, falou não, maneiro, dá licença. Oi, cowboy. Tarde. Tarde. Come de tudo? Como? Até pacu, tá disposto? Já jantei. Ah, beleza. Aê. Fiz uma canja lá em casa, só falta seu pinto. Cowboy, eu gosto de... Oi? Você tem um facão? Tem? Deixa eu te mostrar a minha enxada? Aê. Gosta de pescar? Por quê? Quer pescar uma piranha com a tua vara? Posso fazer o que eu passei no Gustavo? Vai, vai, vai. Olha só que chapéu bonito. Opa. Como que é seu nome? Gustavo. Ah, Gustavo. Gustavo, você sabia que gato tem sete vidas? Não sabia. Você quer viver uma comigo? Ah, maravilhosa! Você é maravilhosa, conquista quem você quiser. E eu agora queria entender um pouco mais sua vida na roça. Tá. Roça em mim. Ana querida, qual o tempo ideal de uma montada? Oito segundos. Só? E eu reclamando de Rafa. Prefere pilotar um trator bruto mais lento ou uma Ferrari limpa e rápida? Eu vou na Ferrari. É, você gosta de uma rápida, né? Ah, filha da porra. É tudo com segundas intenções. Não, querida. Fique à vontade. Você é a favor de ferramentas mecânicas para melhorar o plantio? Sei. Não sei se você entendeu. Eu estou te ensapando como uma colega. Ah, é a favor de ferramentas mecânicas? Óbvio. Meu pai sabe te falar. Não, 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 não. Não responde com o teu pai agora. Não fala nada com o teu pai, por favor. Não deixe o seu pai ir. Tio, sai da licença, por favor. Não tem nada a ver com o teu pai. Ferramentas mecânicas. Sim. Mas não tem nada a ver com o teu pai. Sim. Já desistiu de um rodeio porque o pasto estava alto? Não. Eu já desisti. Hoje, por exemplo, não seria um bom dia. Hoje não teria rodeio. Pra você, né? Ah, hoje é um bom dia pra rodeio? Pra você. Não sei. Você não tem essa coisa de pasto alto, pasto coisa gramadinho, cercadinho? Não tem? Não, acho que tem que ter já... Tem que passar laser no pasto, né? Não, acho que... Sempre tem que dar uma limpada no pasto. Pode deixar feio, não, né? Senão ninguém quer ir, mesmo. Mas... Como é que você vai receber a visita no pasto, né? Legal. Agora já estamos aqui no mesmo lugar, né? Tá. Gosto de um ponto mais mansinho ou aquele mais brabo, que relincha? Pai, eu tenho 20 anos já. Mas ele vai... Olha... Os que é brabo... Que adianta você sair? Você vai ver depois? Os que é brabo... É mais difícil de... Só que eu gosto de... Tio, tio. Eu gosto dos brabos. Já se decepcionou que a rapadura tava uma parraba mole? Muito novinha passar por isso, né? Aproveite sua juventude, querida. Aproveite sua juventude. Bons tempos de rapadura. Caldo de cano, toma. Eu tamo com o meu pai na pracinha. Não, 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 não. Não, 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 não.